É hora da gente voltar a girar o país com a nossa reportagem, atenta ao que está acontecendo, o país e o mundo, porque agora nós vamos lá para a Alemanha para conversar com o Luca Bassani, entrou ajuda humanitária nesse fim de semana, a partir desse fim de semana, ali pela fronteira do Egito para a faixa de gás, mas a ONU conclui o óbvio, é muito pouco e isso tem de continuar, não é Luca? Boa tarde para você por aí. É isso mesmo, Rafael, bom dia a você, a Lívia, a todos que nos acompanham nesta nova semana, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borel, disse que mais ajuda é necessária para Gaza e o quanto antes. Durante o último final de semana, nós vemos que houve a abertura do porto de Rafá, do ponto de Rafá, melhor dizendo, a fronteira de Rafá, onde 20 caminhões no sábado e outros 14 e 17 no domingo conseguiram fazer o caminho e seguir para Gaza, ou seja, um contingente menor de 40 caminhões em uma região que costumava receber por dia mais de 250 caminhões. Portanto, a gente vê que é muito pouco, comparando com o que a região de 2,3 milhões de pessoas necessita para a sua sobrevivência, lembrando que não só remédios, água e comida, mas também fazem o pedido imediato de combustíveis, isso que não foi liberado pelas autoridades israelenses, porque acreditam que possa ser utilizado pelos terroristas do Hamas, ao mesmo tempo em que o próprio diplomata da União Europeia disse que durante essa semana haverá um encontro entre os chefes da diplomacia de cada um dos países, os ministros das relações exteriores dos 27 países em Luxemburgo, para discutir como podem ajudar mais essa região. Ele disse que pessoalmente é favor ao cessar fogo humanitário, que foi proposto nas Nações Unidas, inclusive uma proposta feita pelo Brasil e vetada pelos Estados Unidos da América, mas que isso depende de uma série de fatores e que a União Europeia sozinha não tem a capacidade de colocar esse cessar fogo realmente acontecendo. A gente vê que durante esses últimos dias muitos civis vieram morrer, inclusive o número mais atualizado de mortos dentro da faixa de gás ultrapassa de 5 mil e do lado de Israel 1.400, portanto uma guerra muito violenta em curto espaço de tempo, além, é claro, dessa dificuldade humanitária que deixará sequelas para os próximos anos nessa região que já era uma das mais pobres do mundo. Nós, ao longo dessa semana, continuaremos sempre com a cobertura da guerra e falando também sobre essas questões geopolíticas e diplomáticas, já que isso pode ser fundamental para eventualmente colocar um cessar fogo, apesar de Israel já dar sinalizações que vai continuar com os bombardeios até mesmo antes da sua incursão terrestre, logo mais no final dessa semana.